Chegou a hora da previsão do tempo, boa tarde Fabiana Lima, bem-vinda. Boa tarde Eduardo, tudo bem? Semana começando e com o mistério no ar. Vem comigo, vamos ver, roda as imagens aí gente. Que mistério é esse? Olha essa bola de fogo cruzando aí o litoral de Santa Catarina, chegando no mar ali, deixando a galera apreensiva, o que está acontecendo, o que é isso, o que está rolando. E a gente foi atrás dessa história, porque tem pesquisador de Petrópolis que também está procurando saber o que ocorreu. Vamos trazer as imagens aqui do mapa, só para a gente se situar onde é que a gente está falando, né? A gente está falando do litoral de Santa Catarina e a praia de Campeste foi o cenário para que essa bola de fogo cruzasse aí o céu onde estavam esses banhistas. E aí vamos chamar agora a entrevista rápida que a gente fez para o vídeo selfie mesmo com o Marcelo de Cico, que é de Petrópolis, astrônomo. Ele e o grupo estão ali acompanhando esse fenômeno. Ele traz as informações para a gente. O nosso grupo de pesquisa de meteoros e bólicos, o Projeto EXOS, ele entrou em ação já desde ontem. E para avaliar esse caso, a nossa conclusão, o que é mais provável, é que a população dali presenciou uma grande bola de fogo, né? Um objeto que veio do espaço sideral, penetrou nossa atmosfera a uma grande velocidade, talvez a massa de alguns quilos, bólico, era bem menor. Ele foi na direção do oceano e se algum pedaço, algum pedaço de rocha sobreviveu, ele caiu no oceano. Então é isso, pessoal. Um abraço a todos. Obrigada pelas informações, Marcelo. Então ele falando, ó, bólido, que ele está mencionando, é um meteoro muito brilhante e eles queimam por atrito na atmosfera. E é muito bonito de se ver. Imagina lá na praia, né?